O Maranhão ocupa o primeiro lugar no ranking de queimadas entre os estados do Nordeste. Essa tragédia ambiental aumentou 82% em relação ao ano de 2018. A maior preocupação das autoridades é acerca dos danos que o fogo pode causar, não só aos patrimônios, mas também à vida de cada pessoa. Por isso, a queima controlada é uma solução útil e, tendo em vista a problemática, cada vez mais pessoas procuram se capacitar para estar aptos a agir quando necessário. E esse é o intuito do EPCIF, preparar a sociedade para agir no combate a incêndio florestal. É, nós estamos colocando em prática, haja visto que o senhor proprietário, o Paulo Maratá, fez o pedido para o meio ambiente e o corpo de bombeiros para fazer a queimada. E como estávamos no nível do curso, e aí nós viemos fazer a queimada controlada para que ela não se expanda e não passe para o outro ambiente. E aí eles estão concluindo justamente com a prática. Bem, nesse curso aqui ele está sendo praticado, primeiramente, com a autorização da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, que é o órgão competente para a autorização de queimadas, de acordo com a própria legislação. E, além disso, está sendo coordenado pelo Corpo Parlamentar do Maranhão, que também é um outro órgão competente para isso, de acordo com a própria legislação. Dessa forma, como nós somos competentes, nós estamos tendo controle total da propagação e direção do fogo. Já fizemos vários estudos sobre inclinação, vegetação, umidade, sabemos ter o controle desse fogo, nesse local. Uma equipe muito grande também do Corpo de Bombeiros está auxiliando esses alunos aqui, como se fosse uma prova prática para eles, o que eles atribuíram durante todo o curso. Isso mesmo. Durante a semana tivemos várias instruções para os alunos e hoje está sendo colocado em prática com a questão do fogo. Eles estão verificando o calor, a direção, como apagar o fogo, que o combate ao fogo é feito de forma coletiva. Então todos eles estão trabalhando de forma conjunta para ter o sucesso e bem sucedido. E sendo, dessa forma, como eu disse anteriormente, supervisionado pelo Corpo Parlamentar do Maranhão, o que está aqui presente para impedir qualquer perigo que possa ocorrer. Eles sentindo na pele como eles vão agir, isso pode ajudar mais ainda neles quando precisarem agir. Positivo. Caso seja necessário, eles já sabem coordenar, como eu falei, uma pessoa só não consegue apagar o fogo, uma vegetação dessa forma. Então eles já sabem coordenar uma equipe para ter o sucesso de apagar um possível incêndio progestal. Atendendo o pedido do Capitão Machado, a gente veio fazer esse auxílio. Também a gente já passou por esse treinamento anteriormente e hoje a gente veio para dar esse suporte, esse auxílio aqui no curso. E a importância é que sempre está mantendo esse elo, que está mantendo esse trabalho em conjunto. Onde o Exército, junto com o Corpo de Bombeiro, está sempre atuando para ter uma eficácia melhor, tanto em queimadas como em qualquer outro serviço. O curso foi encerrado com uma solenidade durante a noite, reunindo alunos, autoridades religiosas, autoridades políticas e militares, tendo como principal intuito ressaltar a força de vontade dos mesmos. Um sentimento de muita gratidão, até porque foi um desafio bastante cansativo e conseguimos chegar ao final. Foi difícil, a gente percebe por todos vocês estarem cansados, mas foi satisfatório? Vai poder levar experiências para o seu dia a dia, para a sua vida? Com certeza. É um curso que trouxe bastante experiência. É um bom preparo para a gente e agora estamos preparados para qualquer combate a incêndio. São muitas lições que a gente tira porque a gente sabe que essas pessoas que estão aqui foram voluntárias, se apresentaram voluntariamente, ninguém obrigou ninguém a vir para cá com o convite que foi feito. A Secretaria dos Municípios da região do Médio Mearim, também a Secretaria de Fizé do Vale Pedreira. E como algumas pessoas haviam desistido desse projeto de se capacitar com relação ao estado de prevenção e combate sempre, nós completamos a turma com os bombeiros civis e eles estavam eufóricos, eles estavam realmente desejosos de participar de um curso como esse, de uma capacitação como essa e hoje nós tivemos um exemplo aí, nós tivemos três incêndios hoje, sendo dois opinados porque foram passados para nós pela Secretaria de Meio Ambiente e nós conseguimos dar o apoio à comunidade rural fazendo uma queimada controlada.